A cidade de Tarumirim está comemorando 86 anos de emancipação. E para comemorar essa data tão especial, vai ser realizada uma grande festa neste final de semana. A cidade de Tarumirim passou a ser distrito no ano de 1911, pertencendo ao município de Caratinga. Em 1938, emancipou-se. Hoje, já são 86 anos de história. E para comemorar essa data especial, a Prefeitura Municipal de Tarumirim estará promovendo um grande evento neste final de semana. Na sexta-feira, haverá um grande show com a banda Biquíni Cavadão. E no sábado, um grande show com Japãozinho e outras atrações regionais. Boa tarde a todos, né? Estamos aqui falando de Tarumirim, sobre os 86 anos de emancipação político-administrativa de nosso município. Em 1938, Tarumirim veio à categoria de município autônomo. E daí por diante, só boas histórias, grandes acontecimentos da cidade, muito progresso. E estamos aí à frente do nosso segundo mandato, desde 2017. E como você bem reportou, grandes eventos já fizemos aqui na nossa gestão. Estamos terminando o nosso segundo mandato aí. E vamos comemorar, celebrar com muita alegria, com muita satisfação, com os tarumirinenses ausentes, todos vindo pra cá, pra comemorar conosco esse evento magnífico, né? E esperamos vocês, todos aqui das cidades vizinhas. Todos vocês serão muito bem-vindos aqui na nossa aconchegante Tarumirim. A Neandra Mendes é moradora de Governador Valadares, porém, ela sempre frequenta as festas aqui no município de Tarumirim. Neandra, está preparada para mais este grande final de semana aqui em Tarumirim? Preparadíssima. As festas em Tarumirim são excelentes. A qualidade que o prefeito traz pra gente, uma festa tradicional, com cantores maravilhosos, de conhecimento nacional, popular, com vários, diversos sucessos, né? Então, eu estou muito feliz e estou ansiosa para o grande momento. Aqui na minha cidade, a gente vê a festa como sinônimo de união, de compartilhar, né? Vem a família de fora, então, rever os amigos. É uma programação muito boa, porque vai agradar também as pessoas que são adultos, mais velhos, né? E também os jovens. Tanto o Biquíni Cavadão é uma banda de rock, né? E muitas pessoas curtem, né? E também o Japãozinho, que é pra gente que é novo, né? Gosta mais de dançar, um forró, tudo. Está aglomerado. É muito bom toda essa festa que tem com recorrência aqui em Tarumirim. Ultimamente teve o Rodeio, né? Que é uma festa muito conhecida e tradicional aqui no leste de Minas. Agradecer também ao prefeito, Tilica, que está proporcionando esse lazer, esses momentos pra gente. E igual, como eu citei, teve o Rodeio, agora tem a festa de cidade. É bom pra unir também as cidades próximas, né? As cidades vizinhas. Vamos alegrar a todos, tanto da cidade, quanto de outros lugares vizinhos, Alvarenga, até mesmo de Valadares, que são lugares um pouco mais distantes. Mas mesmo assim, vem pra prestigiar todas essas bandas que estarão vindo.